Olá amigos da TV Sudoeste, olá amigos do Vida Mais Leve, que bom estarmos juntos em mais um sábado, que bom ter a sua companhia aqui conosco. E claro, sempre pensando no seu bem-estar, qualidade de vida e saúde. E hoje o assunto é muito importante. Estamos vivendo o Outubro Rosa e vamos falar especialmente sobre o cuidado e prevenção à saúde da mulher. E para falar sobre esse assunto, a médica oncologista clínica do Instituto de Oncologia do Paraná, doutora Rosane Johnson. Seja bem-vinda, doutora Rosane. Muito obrigada, obrigada pelo convite. Vamos bater um gostoso bate-papo sobre campanha, sobre prevenção. Estou à disposição. Doutora Rosane, então para começarmos a nossa conversa, para entendermos melhor e também para desmistificarmos, qual a definição para o câncer? O câncer, ele apresenta-se como um nome, mas na realidade são diversas doenças. Então nós temos câncer que corresponde ao câncer de mama, câncer de ovário, câncer de pulmão, câncer de pele. Então na realidade, Biane, eles são, é uma palavra só, mas que representa até centenas de doenças. Mas ele é uma proliferação, a característica é essa, é uma proliferação anômala de células, quer dizer, não é uma proliferação, um crescimento organizado ou ordenado. Ele é desordenado, ele é anômalo. Ele vai crescendo e acometendo e vai expandido para outros órgãos que não sejam o órgão original, que originou aquela célula diferente, agressiva, que acomete demais funções e órgãos do corpo. Doutora, e quais os tipos mais comuns e quais os sinais que devemos estar atentas no dia a dia em relação à saúde da mulher? Olha, o câncer mais comum que nós temos no Brasil é o câncer de pele, não melanoma. Esse é um câncer extremamente comum, principalmente aqui na nossa região sul do Brasil, pelas características geográficas e também sociais e da colonização do país. Então pessoas assim com pele extremamente mais clara, e pela profissão que é a exposição ao sol, ele acaba sendo muito preponderante. Em segundo lugar, nós temos o câncer de mama. Esse, nas mulheres, é o que mais acomete hoje a população, seguido de câncer de pulmão, câncer de colo de útero, câncer de intestino. Temos também bastante incidência de câncer de cabeça e pescoço, principalmente boca. Então, nas mulheres, é principalmente esses tipos de câncer. Quais os exames preventivos, por exemplo, em relação ao câncer ginecológico e de mama? E se o fator hereditariedade deve ser levado em conta? Ótima pergunta. Bom, com relação aos exames, nós preconizamos para o câncer de mama, a mamografia, que é o exame de rastreamento, que é o exame da campanha do outubro rosa. Esse é o melhor exame, o exame que realmente faz o diagnóstico precoce do câncer de mama na mulher. No câncer ginecológico, é a visita ao médico ginecologista, ao médico clínico dessa mulher, para fazer o exame ginecológico e coleta de material do colo do útero e examinar toda a região ginecológica. Se você já tem um familiar com um relacionamento muito próximo de você, portador já de câncer de mama ou de ovário, normalmente esse paciente, esse cliente, ele é orientado a já fazer um teste genético. Se nesse teste genético já vier positivo para o BRCA1 ou para o BRCA2, daí sim é indicado para fazer para os demais familiares. Caso contrário, se esse familiar, ele não é conhecido mais assim, ou até ele já faleceu, ou você não tem mais acesso aos exames deste familiar, daí sim é indicado fazer o exame em você. Mas depende muito dessa história familiar e dessa proximidade que esse indivíduo tem de você, que teve o câncer e a idade também. Alguns hábitos aumentam as chances de ter a doença? Os hábitos, eles hoje, principalmente os conhecidos, são Atividade física é extremamente importante. Você fazendo atividade física diária, pelo menos 45 minutos, uma hora por dia, você diminui em 28% a incidência de câncer de mama. 28%. É um número extremamente importante. Hábitos saudáveis como ingesta de frutas, de verduras, fibras, legumes, arroz, feijão, nada assim artificial, diminuição de açúcares. Eles também implicam muito numa diminuição do risco de câncer. Descasque mais e desembrulhe menos. Essa que é o nosso foco para a gente estimular todos nós a comermos de uma maneira mais saudável. Mágoa, estresse, depressão, podem aumentar as chances em termos da doença? A depressão, ela acaba influenciando durante o tratamento. Os pacientes mais depressivos, mais tristes, eles têm uma dificuldade muito maior, inclusive de adesão ao tratamento. Eles precisam de um outro tipo de acompanhamento, inclusive de todo o time, né, de todo o staff que faz o acompanhamento do paciente, psicólogos e assim por diante. Mas a tristeza profunda, ela não é uma característica de dizer que esse sim é um indicativo de você vai ter um câncer um dia. Não, você inclusive já está doente pela própria depressão. Então, é importante a gente saber disso para procurar ajuda, fazer as terapias todas necessárias para a gente sair disso. A fé e o pensamento positivo podem ajudar na cura da doença? Com certeza. Inclusive a fé, a gente já tem estudos científicos publicados em revistas, Bibiane, extremamente importantes do nosso meio. extremamente assim consideradas, que a fé, ela realmente ajuda na recuperação, no desempenho, na adesão, no acreditar, na tua autoestima, no teu autocuidado, autoajuda. A fé é uma coisa que transforma a vida das pessoas. Doutora, e câncer tem cura? Não é uma sentença, não é verdade? Câncer tem cura. As campanhas estão aí para nós esclarecermos, para nós conversarmos, estimularmos todos a se autocuidar, a se autoconhecer, a ir no médico, não ficar inibido. Tem algum problema? Tem alguma alteração? Uma ferida que não cicatriza? Uma mancha diferente? Uma lesão nodular de consistência endurecida? Uma ferida que não era para estar ali? Uma alteração diferente? Vá no médico, procure seu médico. E na dúvida, peça até para fazer uma biópsia. É melhor pesquisar do que a gente achar que não é nada. E dali a algumas semanas ou alguns meses, a coisa, vamos dizer assim, fica muito diferente. Muito obrigada, doutora Rosane Johnson, pela sua participação aqui conosco. Muito importante as suas orientações. Eu que agradeço, agradeço enormemente do fundo do coração a oportunidade de poder estar conversando. Esse papo bem gostoso, bem acolhedor e muito esclarecedor. E muito obrigada a você que esteve conosco aqui no Vida Mais Leve em mais um sábado. Muito obrigada a você, é claro, e a gente sempre pensa na sua saúde, bem-estar e qualidade de vida. Para isso mesmo que o Vida Mais Leve está aqui, para levar essas informações importantes para você. E claro, se você tem um recadinho para a gente, envie o seu e-mail para vidamaisleve.com.br E siga também nas redes sociais, arroba Vida Mais Leve TV. E não esqueça, viva a Vida Mais Leve sempre! Um ótimo sábado! Até o próximo! Eu te espero!